E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago e hoje o pessoal trazendo pra vocês mais um lançamento aqui pra Android chamado Mother's Persist, tá? Um jogo de assassino bem interessante, é um jogo que tinha pra console, né? E graças a Netwease aí, ela fez a versão mobile e tá muito interessante o game, vale seu like e vale também seu compartilhamento, beleza galera? Confere aí até o final pra ver se compensa baixar, beleza? Eu vou deixar pra vocês na descrição o download do game, eu vou dar play, já fiz o tutorial aqui, tá galera? Tem o Arcade, né? Que é alguns modos de batalha diferentes, Free For All, Elimination, tá? O game requer conexão com a internet pra fazer esses modos aí E tem o Classic Mod, tá? Classic Mod é como se fosse... Versus Solo, jogar versus outros players Duo, vai ser dupla versus outros players Squad versus outro squad, tá ligado? Então a gente vai colocar Solo, que é o momento... Eu só tenho Solo até o momento, tá? Então a gente vai iniciar aqui pra encontrar a partida, né galera? Pronto galera, encontrou a partida aqui, eu vou dar ready, tá? Tá esperando outros jogadores aqui na sala Como eu falei pra vocês, é online, né? Então você vai jogar contra mais sete jogadores, beleza? Vou explicar pra vocês como funciona a mecânica do jogo Pra vocês entenderem certinho Eu escolhi essa personagem, a Rose No momento eu só tenho ela liberada no momento, tá? Então... Conforme você joga, você libera a personagem Tem passe de batalha também Assim como em outros jogos, né? Isso é... Normal Os jogos estão aderindo a isso, né? Tá, 4 Play, Goner Eu não vi nenhum brasileiro Deixa eu ver se tem algum brasileiro aqui Eu acho que... Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, né? 100% alguns Alguns estão 77% Tem que esperar todo mundo carregar Como eu tava falando, galera O jogo é assim Por exemplo, você é um assassino Você tem que eliminar outros players, tá ligado? E você tem que manter em stealth pra fazer isso Porque se você não mantém em stealth Você ser pego Tipo, por outro player Você perde ponto, entendeu? Então você tem que eliminar o máximo de pessoas possíveis Tá? Sem ser visto Entendeu? É lógico, é impossível quase você não ser visto, mano Então tem umas estratégias pra você fazer Na partida Justamente pra isso não acontecer Tá? Quanto mais você usar essa estratégia Mais fácil vai ser de você ganhar pontuação Dentro do jogo Tá, começou Game start Eu tô aqui Tem muitos NPCs, né, galera? A maioria O mapa é enorme Tá? E tem vários NPCs Porém Misturado com os NPCs Estão esses players aqui, ó São 7 8, né? Na sala Tá ligado? E tipo, você tem que eliminar E ele tem que te eliminar Você pode movimentar o personagem Total liberdade Aqui a câmera O personagem e tal Beleza? Aqui do lado tem uma máscara, pessoal Que você pode transformar em outro personagem Justamente pra fazer uma Uma Despista, tá ligado? Despistar o personagem Tá ligado? Outro inimigo Beleza Você ficando nesse círculo aqui Que geralmente aparece O seu personagem começa a dialogar Com outros players Tem um aqui, ó Inimigo aqui, ó Tá vendo? Pronto Uma kill Peguei Fez aqui o vaza Tá ligado? Ó Você parou aqui, galera Seu personagem automaticamente Começa a dialogar Com outros players Ele tá aqui, ó Deixa eu vazar aqui, mano E tipo Dificilmente Outra pessoa vai saber Onde você está Por exemplo Tem um olho ali embaixo Tá 70 e pouco por cento Tá baixando agora Tá vendo? Quer dizer que eu estou oculto Se eu fazer qualquer movimento brusco Correr É... Outra coisa Ela vai aumentando o olhinho ali Tá vendo? Vai subindo E aí outros players Vai saber a minha posição Tá ligado? Ó Aqui verde é um... Alguém pra você estar eliminando Beleza? E o vermelho é player também Bom Caveirinho é inimigo também, né galera? Então a gente tem que eliminar isso aqui primeiro Vamos eliminá-lo Alguém eliminou aqui, ó Tá vendo? Vou eliminar isso aqui Pra ganhar pontuação Beleza Show Agora eu paro aqui Vamos esperar baixar a nossa... A nossa coisa aqui, né? Pra gente ficar oculto Como falei, tem um olhinho Tem a máscara que a gente transforma... Opa Transforma em outro boneco E aí fica muito mais difícil de alguém saber onde você está, entendeu? Tem um soldado, galera Ó, alguém foi bater em mim Tá vendo, ó? Aquele player ali, ó Tá vendo? O soldado é justamente pra isso Se você estiver perto do soldado Tipo, ele... Ele não vai poder te bater, mano Por quê? Porque ele tá... Ele vai te proteger, o soldado Ele não permite isso Entendeu? Então você pode estar usando essa estratégia também Ó, o olho aqui embaixo, galera Mostra a posição de alguns inimigos Eu clico no olho aqui, ó Não tem ninguém perto, tá vendo? Todo mundo é NPC normal Vamos procurar então alguém Eu tô em segundo, cara Deixa eu correr aqui Ali em cima tem uma barrinha verde Não sei se estão vendo Conforme você anda Se você estiver andando pra posição certa Ela vai aumentar Entendeu? Ó, tem um inimigo aqui, ó Esse aqui é inimigo, tá vendo? Acertei Ela aumentou, tá vendo, galera? Quer dizer que tem inimigo perto de mim Ai, me acertaram também, ó Ó, alguém me encontrou Porque justamente onde eu tava Tinha outro inimigo Tem um gato meando aqui Que eu peguei um gato novo aí E aí tá meando pra caçamba Tá Tô em segundo Tô com 16 pontos A galerinha já pegou o jeito Vamos procurar mais inimigos, cara A gente tem que pontuar Como eu falei Quem fizer mais kill Pontua mais, né, mano? Sobre a barrinha verde Conforme você anda Se você estiver próximo de inimigo Ela vai aumentar Isso é notável, né? Ó, tá aumentando, tá vendo? Quer dizer que a gente tá chegando Próximo de inimigo Ele pode estar em qualquer lugar Que a gente não sabe Porque se ele tiver Ó, eu não tô oculto Tá vendo, ó? Ó, o inimigo aqui, ó Ah, o guarda me pegou Tá vendo, ó? Ó, o guarda me pegou Porque eu fui tentar acertá-lo E o guarda tava perto Ó, eu fui tentar acertar isso Não era avaliado Eu tô indo às cegas agora Pode ter aqui do meu lado O inimigo, tá vendo, ó? Deixa eu me ocultar aqui É muito interessante, galera O jogo, assim Tá ligado? Tem uma temática diferente, né? Ó, tem um inimigo aqui próximo, cara Pode ser isso aqui Pode ser aquele outro ali Que passou, tá vendo, ó? Ó, pode ser esse de vermelho Tá muito estranho isso daqui, ó Ó, era Era esse de vermelho, tá vendo, ó? E o outro me pegou também Tá vendo? Tipo, tá todo mundo nessa zona aqui Entendeu? Você elimina um O outro te elimina A partir do momento Que você eliminou um Você já fica visível Ou seja, tem que ser o máximo De stealth possível Entendeu? Ó, tô em terceiro, cara Tem cara de 46 pontos Aqui, daqui não foi encontrado ainda Ele tá fazendo kill De uma forma em stealth A partida tem duração De um tempo bem grande Como vocês estão vendo ali Tá? Eu não sei se vou deixar a partida toda Mas eu queria mostrar pra vocês Como funciona Vocês podem recolher habilidade Nesses baús também A habilidade ela mostra Por exemplo Vamos correr aqui, ó A gente tá numa zona Com bastante pessoas A gente usa a habilidade Ela mostra, tá vendo, ó? Ela mostra se tiver algum inimigo E não tem Tem um aqui, ó Em cima no teto Tá vendo, ó? Vamos correr pra lá? Vamos pra lá Ó, tá ali, ó Mas eu já tô visível, cara Eu tô correndo risco De alguém me achar também Desceu Ele sabe que a gente Tá procurando ele Ó, tem um target aqui E tem um inimigo aqui Ah, ficou oculto, mano Ele tá nessa roda, cara Ele aqui, ó Ó, esse daqui, ó Acertei Agora eu vou ficar na roda Deixa eu usar o olho Pra ver se eu acho alguém Não tem ninguém aqui Tô com 21 pontos, mano Mas é assim, galera O jogo é isso aí Se vai que você tá gostado, tá? Então você é um assassino Entre outros assassinos E você tem que fazer mais pontuação Fazer mais kill E se manter em stealth, né? Stealth é manter Oculto Pra ninguém te encontrar E tá te matando Beleza? Vou ficando por aqui, pessoal Um forte abraço E até o próximo vídeo, galera Fui! Tchau! 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 Tchau!